O vídeo de hoje é pra quem gosta de moda masculina e de futebol também. Desde que o canal do Moda Masculina foi lançado, uma das perguntas que mais chegam pra nós é a seguinte. Como usar uma camiseta de time no seu look? Bom, antes de mais nada, a gente tem que lembrar que uma camiseta de futebol é uma peça bem casual, né? Então você tem que usar em lugares que combinem com isso. Dá pra você ir no shopping? Dá. Dá pra ir no churrasco? Também. E num restaurante, durante o almoço? Dá. Jantar num restaurante? Já acho que fica deslocado. E, sei lá, numa festa um pouquinho mais arrumada? Também acho que não tem nada a ver. Sei lá, é difícil aqui eu ficar citando todas as ocasiões que dá e não dá. Mas é uma peça casual, tá? Mais casual do que uma camiseta lisa. É uma peça que beira até o esportivo. Até porque ela tem origem dentro do mundo esporte, né? Só que existe um truque pra gente sair desse ambiente esportivo e ficar mais casual. Pra combinar ela com uma calça jeans, com uma calça jogger, com uma calça chino até, se você quiser. E este segredo é apostar na camiseta de algodão. Sabia dessa, Silvius? Não. Se vocês deram uma olhada nas camisetas das seleções e dos times de futebol, até a década de 70, década de 80, elas eram lindas. E por que elas eram tão lindas e passaram a ser tão feias? Em primeiro lugar, elas eram de algodão, que é um tecido que é mais nobre pra usar casualmente. Só que o algodão tem um problema. Ele absorve água. Depois de uma hora e meia correndo, a camiseta estava encharcada e o cara fica mais pesado. Por isso que as grandes empresas esportivas, que nem Nike, Adidas, começaram a fazer tecidos tecnológicos. Principalmente o dry fit, que eles pegam o seu suor e ajudam ele a evaporar. Assim ela não fica pesada e você consegue correr melhor no campo. Só que acontece. Visualmente é muito mais feio, não tem como comparar. O caimento é pior, a estética é pior. É mais feio. Vai, pra resumir, uma palavra é mais feio. Eu tô pensando num sinônimo, mas é feio, não é mesmo? Então, o ideal é você pegar uma camisa que tem essa pegada mais vintage. Se você procurar na internet, não é difícil você encontrar. Então, esses modelos de algodão, eles já vão dar um app no seu visual. Que simples... Porra, Fé, era um app, Silvis. Era um app. Era um app mesmo, deixa o app. De app, aplicativo? App, de UP, meu filho. Isso é up, Pedro. É um up? Up? Up, up? Up. A segunda vantagem dela é que... Meu, hoje em dia os times colocam muita propaganda. É uma coisa ultra poluída. É um assinte. Você já ouviu essa palavra, Silvis? Assinte? Eu nunca usei nos nossos canais, mas eu trouxe hoje porque essas camisas merecem a palavra. Assinte. Você tem o patrocinador master e daí uma manga, daí um atrás, um aqui na costela. Os caras colocam até no suvaco. O patrocinador até no suvaco é horroroso, cara. Do ponto de vista estético, dá vontade de chorar quando você vê aquilo. Então, essas camisetas, sinto muito, não tem como você usar num look bacana. Não tem. Se você, pelo menos, achar uma versão dela, ainda que seja em dry fit, mas sem essas propagandas, aí fica mais aceitável. Só que o ideal é você procurar o algodão, tá bom? Porque quanto mais minimalista, mais estiloso. Na moda masculina, senhores, isso é uma regra muito importante. Não é regra, né? É um conselho, vai, que diz, mais é menos. Quanto mais simples, mais estiloso você fica. Então, essas camisas que os times realmente usam pra jogar, não dá. Se você apostar numa camisa de algodão, que não tem aquele monte de patrocinador, e lembrar do terceiro fator, que é o caimento, ela pode funcionar muito legal. Aí, ela vai se assemelhar a uma camiseta casual mesmo. É claro, ela não vai ter aquele estilo de uma camiseta 100% lisa. Mas com essa pegada mais minimalista, dá pra ser estilosa também. Simplesmente a cor ali, o logo, eventualmente um detalhezinho aqui na gola e nas mangas, e pronto. Aposta nessas. Aí você usaria como uma camiseta comum. Só depende do time que você torce, a camiseta vai ser um pouco mais chamativa ou menos chamativa. Tipo, se for flamendista, a camiseta vai ser preta e branca. Nossa, aí vai... Preto e branca não, isso é vermelha e preta. Que é lindo, né? É lindo, mas aí o resto das festas tem que ser muito sobre, entendeu? Muito bem notado. Se você quiser, aí você tem que contrabalancear. E isso, galera, é uma realidade que a gente tem que se conformar. Infelizmente, dependendo da cor do seu time, você vai ter aí um limite de casualidade ou esportividade que você pode atingir. Então, por hoje é isso, senhores. Quem tiver sugestões para novos vídeos, pode deixar aqui nos comentários, que a gente sempre tá vendo aí, respondendo a rapaziada. Um abração e até o próximo vídeo.